Eu sou Severine Macedo, secretária nacional de juventude da Secretaria-Geral da Presidência. Bom, a nossa avaliação da reunião foi extremamente positiva porque já faz parte de um diálogo, esse campo juvenil que reúne movimentos e organizações específicas de jovens, organizações gerais que têm jovens organizados, movimentos que estavam envolvidos nas manifestações, mas que já têm histórico também em torno da pauta da juventude, a presidenta já recebeu uma outra vez uma parte desses movimentos, então faz parte de um diálogo, inclusive, com a Secretaria Nacional de Juventude, através do Conselho Nacional de Juventude, já vem fazendo há muitos anos com a juventude brasileira. A pauta girou muito fortemente em torno da demanda da juventude, por aprofundamento da participação, da democracia, com a reforma política, fazendo com que a gente consiga ampliar a participação dos jovens também no sistema político, além de que a opinião deles, com o plebiscito, possa ser mais incorporada hoje nas nossas instituições. São 51 milhões de brasileiros e brasileiras entre 15 e 29 anos, e esse clamor por mais participação representa também uma atuação maior desses jovens do sistema político, que, da forma com que está estruturado hoje, não permite que os jovens disputem, se elejam e estejam também nos espaços representativos, assim como nós, do governo, precisamos ampliar e qualificar os espaços de participação e de ouvir a opinião da juventude, e, para isso, a gente está propondo a criação de um observatório participativo, que será lançado na próxima semana, fora semana que vem, na outra, para que a gente possa ter um canal de diálogo permanente com os jovens, através das redes sociais, para consultas públicas, mas também para aprofundar o conteúdo acerca do tema juventude e das políticas públicas de juventude, assim como a pauta de educação, ampliação da qualidade, da saúde, a mobilidade, o enfrentamento à violência contra os jovens nas periferias urbanas, especialmente da juventude negra, as plataformas de demandas das juventudes do campo, assim como da juventude da cidade. Então, a nossa avaliação é, obviamente, de fortalecer cada vez mais esse diálogo da presidência, da Secretaria-Geral, da Escritação de Juventude e de todos os ministérios que têm pauta de juventude. E, no nosso entendimento, as políticas sociais universais são as políticas que mais têm feito com que a juventude hoje avance, mas as suas especificidades precisam ser mais asseguradas. Então, a gente dará sequência nesse diálogo pelas redes sociais, mas também com momentos presenciais de elaboração e de acompanhamento e participação desses segmentos. O que você vai fazer na série do Conselho, que já existe? O Conselho Nacional de Juventude foi criado por lei, ele é um espaço instituído que conta com organizações representativas da juventude brasileira, são 40 entidades da sociedade civil e 20 representantes governamentais, têm um caráter consultivo de elaboração e de proposição, além de monitoramento e avaliação da política de juventude. Então, é um espaço institucionalizado, com organizações que se inscrevem, fazem uma assembleia e são eleitas para participar. Então, o Conselho é muito representativo, ele tem mais de 40 organizações, porque tem organizações suplentes e efetivas, mas não cabe dentro dele todas as organizações. Então, a gente quer fortalecer o Conselho Nacional, ampliar o número de conselhos de juventude nos estados e municípios, mas também abrir um canal com os jovens que não necessariamente estão em alguma organização social. Então, o participatório, o observatório participativo, ele é aberto para o diálogo, para um jovem que quer opinar, que quer ser consultado, que quer discutir um tema da sua vida, da política de juventude, e ele possa participar sem necessariamente ter que ser eleito para um espaço de participação. E essa voz dele também será ouvida e sistematizada. Bom dia. Catarina, do Globo. Eu gostaria de ouvir alguém da juventude, de repente jovem da Contag, ou alguém que queira se pronunciar, com relação à presidente Dilma. Os representantes do Movimento Passe Livre estiveram aqui, falaram que a presidenta estava despreparada para discutir mudanças no transporte. Eu gostaria de saber o que vocês acharam da presidenta. Ela está antenada com as propostas de vocês, com os anseios de vocês? Obrigada. Deixa eu só começar me apresentando. Meu nome é Virginia Barros, eu sou presidenta da União Nacional dos Estudantes. O diálogo que a gente acabou de ter com a presidência da República foi um diálogo que envolveu um conjunto de entidades que atuam no movimento de juventude de todo o país. Então, aqui está representado uma diversidade rica da juventude brasileira, através das representações de estudantis, das representações sindicais, das representações dos trabalhadores do campo, Conselho Nacional de Juventude, movimento de mulheres, movimento de defesa das minorias e de combate à homofobia, de movimentos da periferia. E essa agenda é parte dessa agenda de diálogo que a presidenta travou ao longo dessa semana com todas as organizações e movimentos que têm tomado as ruas no último período. Na nossa avaliação, essas manifestações que tomaram o Brasil e que seguem tomando as ruas do Brasil, elas têm possibilitado a discussão em torno de pautas importantes para fazer o nosso país avançar no rumo das mudanças. E é fato que medidas que foram anunciadas essa semana pelo Congresso Nacional e pela própria presidenta da República são medidas que dialogam e que tentam responder essas demandas que estão sendo colocadas na rua. Eu acho que isso demonstra, primeiro, a força do povo unido em luta na rua, que consegue obter conquistas e transformações para o nosso Brasil. Sempre foi assim ao longo da história. E, segundo, na reunião de hoje, a gente teve a possibilidade de apresentar uma série de pautas que dialogam com aquilo que a juventude tem vivenciado nas grandes cidades, no campo, no centro, na periferia. Na nossa opinião, nunca houve um momento tão favorável para o Brasil debater reformas estruturais que impulsionem uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil e que possibilite não somente a aprovação de uma reforma política democrática que acabe com o financiamento privado das campanhas eleitorais e que possibilite mais espaços de participação popular no rumo das decisões políticas do nosso país, mas do nosso ponto de vista, e eu falo pela União Nacional dos Estudantes especificamente, nunca houve um momento tão favorável para o Brasil debater educação. Não é possível pensar em um projeto de nação sem pensar em uma educação de qualidade universal na qual toda a juventude, em todos os níveis, desde a educação infantil até a pós-graduação, possam ter acesso a essa educação de qualidade. E é assim que, nessas manifestações que tomaram o país e que dialogam com pautas importantes, como essa questão do transporte público, na qual a juventude já conseguiu obter conquistas concretas em várias cidades do país, seja a redução do valor da tarifa de transporte público, seja a própria conquista do passe livre em algumas cidades e regiões metropolitanas, esse também é o momento para a gente trazer para o centro da agenda nacional o debate em torno da educação brasileira. Ontem, a gente da Uni teve a oportunidade de fazer uma grande passeata aqui em Brasília e conseguimos, inclusive, arrancar do presidente do Congresso Nacional, do senador Allan Calheiros, o compromisso de que o Plano Nacional da Educação vai entrar para a votação no plenário na próxima semana. Então, aprovar 10% do PIB para a educação, combater a homofobia, garantia do passe livre, reforma política, reforma agrária, são coisas que estão no centro da agenda nacional e que eu acho que nos cabe agora ao povo brasileiro refletir cada vez mais sobre essas pautas e, através da sua luta, fazer com que a gente consiga obter essas grandes conquistas que representariam, acho que, um salto geracional, uma vitória geracional para a juventude que agora está na rua, porque dialoga com demandas estruturais e centrais para fazer o nosso país avançar no caminho das mudanças. Bom dia. O meu nome é Romualdo, eu sou da Rádio Jornal e queria fazer uma pergunta para a moça da Uni. Vou só usar uma linguagem da juventude que já, infelizmente, não é o meu lado. Não é o meu lado de idade, por favor. Mas eu queria saber se você admite que a Uni foi engolida pelos movimentos sociais, literalmente atropelada pelos movimentos sociais, porque vocês foram omissos o tempo todo, não houve uma manifestação puxada pela União Nacional dos Estudantes. Eu sou professor universitário, não universitário em que trabalho, vocês não deram as caras e agora vocês estão, digamos, pousando para a fotografia ao lado desses movimentos. Eu gostaria de ouvir a sua análise. A União Nacional dos Estudantes nunca saiu das ruas. Há 76 anos, nós tomamos as ruas do nosso país para reivindicar causas justas que possibilitem que o nosso Brasil ande para frente. Acabamos de sair de um processo de congresso da Uni, na qual eu tive a oportunidade de ser eleita, na qual 2 milhões de estudantes universitários brasileiros votaram nas suas universidades para garantir a construção do congresso. E 95% das instituições de ensino superior brasileiro participaram do processo de construção do congresso da Uni, que foi, inclusive, o maior congresso dos últimos 10 anos, no qual mais de 10 mil estudantes universitários de todos os estados do país, de todas as micro-regiões do país, tiveram a possibilidade de participar. A União Nacional dos Estudantes, ela tem participado dessas manifestações desde o começo, em vários lugares do país. Temos participado tanto para reforçar a luta pelo passe livre, pelo transporte de qualidade. Temos participado tanto para reforçar o sentimento do povo brasileiro de que nós não admitimos a repressão policial que tem sido empreendida contra uma série de manifestantes que têm erguido, de forma legítima, pausas justas nas ruas. Então, condenamos a violência policial, que tem sido empreendida em vários lugares do nosso país. E, é claro, além de participar dessas manifestações desde o começo, nos somando às pautas democráticas que a juventude tem levantado na rua, achamos que esse também é o momento do Brasil debater a educação, esse é o momento do Brasil possibilitar um novo salto de avanço para a educação do nosso país, com a aprovação de 10% do PIB para a educação, das riquezas do petróleo para a educação, para que a gente tenha a possibilidade de fazer o nosso país avançar nos rumos das mudanças. Agora, a União Nacional dos Estudantes esteve nessa luta desde o começo, e digo mais, antes mesmo dessas mobilizações, no começo desse ano, ao longo do primeiro semestre, a Uni, junto com várias entidades que estão aqui presentes, ela organizou, junto com as entidades aqui, uma grande jornada de lutas da juventude brasileira, que levou dezenas de milhares de estudantes e de jovens às ruas, em uma centena de cidades do nosso país, e mesmo esse processo de congresso da Uni, que chegou a mais de 2 milhões de universitários brasileiros, mostra o vigor da luta do movimento estudantil no nosso país, mostra o vigor da União Nacional dos Estudantes, e mostra que nós seguimos tendo responsabilidade e compromisso com as causas justas e com as medidas que façam o nosso país andar para frente. Bom dia a todos, meu nome é Alessandro Melchior, eu sou presidente do Conselho Nacional de Juventude, que é um órgão que congrega 40 organizações da sociedade civil, boa parte das organizações, inclusive, que participaram da audiência com a presidenta Dilma hoje. O Conselho Nacional de Juventude tem o entendimento de que as manifestações, elas são essenciais e naturais da democracia, o que não é essencial e natural são as repressões policiais, e por isso a gente anunciou hoje para a presidenta da República que estamos elaborando um relatório de todas as violações e repressões ocorridas em todos os estados, responsabilizando as polícias militares e os governos dos estados a serem entregues para a presidenta da República e para a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Na audiência com a presidenta, nós pautamos, entre os vários temas da juventude, mas nós reforçamos a importância das manifestações, as pautas que as manifestações trazem, de avanço nos direitos sociais em relação ao transporte público, um grande elemento que as manifestações apresentaram e apontaram é a necessidade do transporte público entendido e visto como um direito social, como um direito e não como um serviço pago pela tarifa a partir do usuário, que é responsabilizado. Reforçamos também a necessidade de investimento nas políticas de juventude, hoje existe no Brasil um extermínio da juventude negra, então, portanto, a necessidade de investir financeiramente e politicamente no programa Juventude Viva e também um consenso das organizações de juventude em relação à proposta de reforma política. Não só uma proposta de reforma política que seja discutida a partir de referendo com o Congresso Nacional, porque a gente entende que a proposta de reforma política inicialmente deveria ser discutida numa constituinte exclusiva para o debate da reforma política, mas hoje, a partir de um plebiscito, que o povo tenha a oportunidade e o protagonismo de apresentar essa pauta da reforma política. Apresentamos para a Presidenta da República também uma pauta unificada em relação à reforma política, que é a necessidade do financiamento público exclusivo de campanha, lista com a alternância de gênero e renovação geracional. E, nesse sentido do debate da reforma política, o que a gente entende é que o governo federal tem que fazer uma consulta com as organizações sociais, com os movimentos sociais, receber a CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, o conjunto das organizações que têm debatido reforma política, e apresentar ao Congresso e ao conjunto da sociedade uma reforma política que reflita a demanda das suas, a demanda dos movimentos sociais e a demanda por renovação que os manifestos e os atos de protesto têm apresentado nas últimas semanas. Olá. Claro. Sobre como a Presidente Dilma recebeu vocês, se ela está antenada com os assentos. O primeiro exemplo que ela utilizou foi... No Brasil, a gente tem 30 milhões de jovens trabalhadores. E ela citou o grande exemplo de que boa parte dessa juventude trabalhadora está nos grandes centros urbanos. Levam duas horas para chegar no trabalho, saem cinco horas de casa, chegam às sete horas, saem do trabalho às cinco, seis horas da tarde, vão para a faculdade, para a escola, os jovens que ainda estudam, e depois disso chegam em casa às dez, onze, meia-noite. E aí qual é o espaço, o tempo, a oportunidade que essa juventude tem para discutir participação, lazer, esporte, cultura? Ou seja, de início, ela apresentou a situação das cidades brasileiras que são organizadas de uma forma desigual e que, portanto, a gente precisa construir no Brasil um novo plano de mobilidade urbana. De imediato, ela apresentou, como ela fez isso no início da semana, os 50 bilhões de investimento e a desoneração de impostos. O que a gente reforçou com a Presidenta da República foi a necessidade de uma ação imediata, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. No longo prazo, o que a gente discutiu foi a necessidade de que o financiamento não se desse a partir de desoneração, mas de taxação de grandes fortunas e imposto progressivo. Então, a forma de financiamento dessas políticas sociais e do pacto federativo por educação, por saúde e por mobilidade urbana que a Presidenta apresentou, o que as organizações de juventude apresentaram pra ela hoje é que a forma de financiamento desses pactos, desses direitos sociais, inclusive da mobilidade urbana, entendida como direito, é a partir da taxação da renda, do imposto progressivo e, portanto, da reforma tributária e não apenas com a desoneração, que já está aprovada, que em vários casos não chega à população porque o empresário não repassa e fica com o lucro total do que é desonerado. Então, ela estava preparada, então, na opinião de vocês? Sim, sim, não é à toa que ela é Presidenta da República. Se ela não estivesse preparada, não teria sido eleita Presidenta e não teria essa avaliação que ela teve. A minha pergunta é sobre a questão da reforma política, especificamente. O senhor falou numa Assembleia Constituinte. Eu queria saber se existe o consenso das lideranças jovens que estão aqui de que o plebiscito é a melhor forma de se fazer a reforma política. Vocês aprovam essa ideia? E se a presidente antecipa alguns pontos que devem estar no plebiscito, se ela falou em prazo, alguma coisa para vocês? Qual foi o feedback que vocês tiverem em termos de reforma política, especificamente? Então, meu nome é Alfredo Santos, eu sou secretário nacional de juventude da CUT. Em relação à reforma política, é extremamente consenso entre todas as entidades, todos os movimentos sociais aqui presentes, que hoje, na conjuntura atual, entre as propostas postas, a melhor forma é o plebiscito. Os movimentos sociais organizados, nenhum deles defende uma proposta de participação que seja posterior, como alguns estão colocando. Para nós, é essencial a participação popular na elaboração da política, na elaboração da reforma. Por isso, não só concordamos com a proposta de plebiscito, como os movimentos sociais reunidos em São Paulo, em plenária, com os diversos movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos sem terra, entidades estudantis, movimentos de redes, todos os movimentos sociais unificados, estão elegendo a campanha pelo plebiscito e pela reforma política com participação popular, contra o financiamento privado de campanha, como a grande prioridade de todos esses movimentos sociais organizados. Então, mais uma vez, ressaltando que, para nós, é essencial a participação popular, é essencial que se dê anterior à elaboração do projeto, então, por isso, pelo plebiscito, e nunca por referendo. Então, é essencial para nós a participação popular, é essencial que os movimentos sejam escutados antes da elaboração da proposta, então, por isso, acertada essa rodada de reuniões que o governo tem feito, ouvindo as diversas entidades, os diversos segmentos sociais, para, a partir daí, sim, elaborar a proposta. É precipitado elaborar antes de ouvir, por isso, acertado a decisão do governo de decidir que vai se fazer uma reforma política, decidir que vai fazer uma reforma política com consulta popular, e agora cabe a nós, movimentos sociais organizados, disputar o conteúdo dessa reforma. Para nós, é essencial o fim do financiamento privado de campanha, é essencial o voto em lista, e é essencial que a participação popular se dê anterior à elaboração, e, por isso, volto a repetir, não só apanhamos o plebiscito, como estamos organizando uma grande campanha nacional com todas as centrais sindicais, com todos os movimentos sociais, com todas as entidades populares, para garantir essa campanha da reforma política. Acho que, mais uma vez, para ressaltar essa posição da reforma, é essencial entender que há mais de 20 anos existem projetos de lei no Congresso propondo isso, e isso não anda. Então, para nós, o modelo tradicional de se propor reforma a partir de PEC, ele está esgotado, e é essencial que a gente proponha modelos novos de participação, e os modelos de participação hoje estão acontecendo, não são porque o governo, ou mesmo o Congresso, de repente sensibilizou. As propostas estão surgindo hoje em função dos movimentos de rua, em função dos movimentos populares. Então, é importante que, tanto a reforma política proposta hoje, como qualquer outro direito histórico que os movimentos conquistaram, não conquistaram por concessão, conquistaram com luta e com vitória. Então, se hoje a gente está aqui discutindo, é graças aos movimentos de rua, é uma vitória da população que ocupa as ruas desse país, e a população que nunca saiu das ruas desse país, porque esse movimento não começou ontem. É importante dizer que quem derrotou a ditadura militar foi o movimento na rua. É importante entender que quem derrotou o movimento neoliberal foi a população na rua. Quem construiu a democracia nesse país foi a juventude na década de 80. Quem construiu a democracia nesse país foram os trabalhadores organizados em movimentos sociais. Então, para quem nunca saiu da rua, vamos continuar na rua e vamos garantir as vitórias, garantir as conquistas populares. Sou o Tiago, sou do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, periferia, e eu vim deixar o nosso recado para a presidenta Dilma sobre o genocídio, o extermínio da juventude pobre negra. Isso é uma coisa muito importante para a gente, nossa juventude que está aí morrendo, uma violência de fora para dentro. Quando eu digo de fora para dentro, é a polícia que chega e mata. Então, o nosso recado foi claro para a presidenta. Eu fui falar para o ministro da Educação que meu irmão não terminou a oitava série, mas ele levou 11 tiros da polícia militar num confronto com a Rota. Então, isso tem que ser trazido e é a nossa família que está morrendo. E para isso acontecer, a gente precisa de uma polícia comunitária, de uma polícia próxima das comunidades, não só pela arma, mas sim pela... uma polícia que não é a OPP, não é a pacificação, porque eles passam e ficam a ação, moleque morto no chão. Então, o nosso recado foi esse. E falar para o ministro ligado ao Gilberto de Carvalho que os protestos vão continuar. Eles vão continuar porque cada jovem que morre, cada mãe de maio que chora, as mães de maio é um movimento organizado a partir de 2006, quando os jovens começaram a morrer no confronto entre o PCC e a polícia. Se o governo não se mexer, as comunidades vão continuar fazendo, porque é a gente que sente, cada jovem que morre. Então, o nosso recado foi claro, trazer essa questão da desmitralização da polícia. Isso é muito importante para a gente. E vamos dar o recado junto da redução da maioridade penal. Isso é uma contra-redução da maioridade penal. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Então, esse é o nosso recado. Bom dia a todos e a todas, camaradas que sempre acompanham aqui na imprensa. Sou Manuela Braga, sou presidenta da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. É importante dizer também que entre os temas pautados, nós discutimos o financiamento da educação. Foi votado essa semana na Câmara de Deputados o projeto de lei que destina uma parte dos óleos do petróleo e do fundo social do pré-sal para a educação de forma compartilhada, educação e saúde na proporção de 75% a 25% e o projeto de lei já chegou ao Senado Federal. Ontem, fruto da passeata em conjunto que fizemos, UniUBS, fomos recebidos pelo Renan Calheiros e por outros senadores em uma comissão suprapartidária e houve o compromisso com as entidades estudantis de que nessa próxima semana fossem votados no plenário do Senado Federal o projeto de lei dos óleos e o Plano Nacional de Educação. A presidenta apresentou mais uma vez a opinião de ter investido 100% dos óleos para a educação mas que o projeto de lei aprovado na Câmara de Deputados foi um bom projeto e de que trabalhará para a aprovação. Então, nós temos a expectativa de nessa semana conseguirmos ter uma boa pauta do movimento educacional do financiamento da educação com a destinação dessa grande riqueza que tem o Brasil que é o petróleo investido na educação como vias a chegar até o final de vigência do Plano Nacional de Educação com 10% do PIB. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto